Olá você que nos prestigia e interage ao vivo no youtube.com barra café com velocidade Olá também para você que nos vê posteriormente ou nos ouve nos streamings e agregadores de podcast Está começando mais um café com velocidade que desde 2007 lhe traz o melhor da análise do automobilismo Sempre indo a fundo na discussão que é necessária, sempre as segundas-feiras e as quintas no Além da Velocidade Eu sou o Ricardo Bernmann e ao meu lado o cara que no mundo antigo pré-pandemia já analisou muita corrida na China Saudações seu Fábio Campos, é um prazer estar contigo novamente com esse semblante maravilhoso Empolgado para mais uma madrugada na China E não é só negócio da China que vem por aí não, vem até sorteio e logo em breve a gente fala Olá, eu vou deixar o senhor falar agora, já falei demais Não, falou de menos Testando aqui as batidinhas do microfone Porque essa besta quadrada aqui, na quinta-feira, esqueceu de ligar o cabo do microfone Felizmente a plataforma dribla isso, dribla a burrice e captou no som do computador Deu para pegar, ficou legal lá o som, ficou aceitável, mas o microfone desligado Então hoje eu estou me certificando aqui de não cometer o mesmo erro duas vezes Olá para você, Ricardo Bernmann, olá para os nossos caríssimos ouvintes Semana de GP da China e com muita coisa para se analisar Porque a gente não vai ter isso ao longo do ano, certamente não Uma expectativa com os fatores que a gente tem da China Que a gente vai explicar, evidentemente nós vamos entrar um por um Por que que esse grande prêmio tem um pré-corrida tão diferente Porque eu repito, não tem nada igual no calendário atual Nem no de 2025 Porque nós vamos falar do calendário de 2025 também Que saiu essa semana São alguns assuntos que a gente vai tratar, evidentemente E interagir aqui com os nossos caríssimos ouvintes Que já estão aqui pedindo like, deixando as suas mensagens Como diz aqui a nossa nobríssima Esther Santos e Mel Maganha Só para citar duas apoiadoraças que a gente tem aqui Mas está aqui também o William, o Edson Tem muita gente aqui dando o seu alô, dando o seu olá E vamos lá, o Bânima Temos muito a se discutir sempre com aquela proposta De ir mais a fundo até quando a gente for falar do calendário Como ir além na análise do calendário Vamos fazer isso nesta edição, seu Ricardo Bânima Completamente, sempre lembrando para você Que está nos acompanhando ao vivo aqui Que você pode interagir com a gente Mandando a sua pergunta, o seu posicionamento Através do superchat aqui no YouTube Ou através do Pix, que eu gosto que você coloque Entre chavezinhas, né O Pix, para eu não errar dessa vez agora É cafécomvelocidade Arroba gmail.com.br Lá com menos a gente vai colocando aqui embaixo Para você Não tem BR, Marinho Não tem BR, vamos falar de novo Por que que não tem BR? Não, eu quero ter BR O Gmail não tem O Gmail não tem, não é culpa minha Eu vou contar Vai brigar com o Gmail lá Vai brigar lá com o Gmail Eu vou justificar uma pequena anedota Eu trabalho com TI E a gente estava num dilema Em que um usuário estava mandando um e-mail Para o gmail.com.br E estava voltando a mensagem deles E a gente, semana passada, ficou Brigando com ele que Gmail não tinha BR Isso ficou na minha cabeça Enquanto o meu gato derruba um monte de coisa aqui Que vocês devem ter ouvido Hoje está bom, hein E hoje está bacana, hoje está legal Bom, seu Fábio Campos Essas são as formas de interagir aqui com a gente Depois a gente fala dos nossos planos de apoio Você pode apoiar aqui o Café com Velocidade Que desde 2007 Como a gente falou na abertura Vem trazendo o melhor da análise do automobilismo Você que está chegando agora aqui Tem muito material bacana aqui mesmo no YouTube E em outros lugares também Que a gente vai explicitando durante o programa Mas Fábio Campos Você estava falando que esse GP da China Ele é bem diferente de tudo que vai acontecer Por exemplo, a gente correu A gente viu um GP da China em 2019 Ano pré-pandemia Mudou muita coisa nos carros Mudaram pilotos Asfalto mudou O próprio circuito mudou O que a gente pode começar pincelando aí Por exemplo, equipe Será que as equipes esqueceram como é Correr na China Com esse formato diferenciado A gente pode ter muita novidade? Bom, esqueceram não Porque não fica na memória Não fica na cabeça Fica na memória do computador Então o que existe de dados lá É acessar o banco e abrir Agora, tem várias questões da PIS que mudaram Que simplesmente não estão no banco de dados das equipes Claro que elas sabem a questão de configuração aerodinâmica Elas sabem o que a pista exige Agora, elas não sabem como é o asfalto da pista E aí começa a grande questão dessa corrida Desse GP Porque o asfalto é novo O asfalto foi recapiado Nesses cinco anos sem corrida Quatro temporadas, cinco anos E essa situação Que vai esbarrar em várias outras coisas Porque cinco anos fora Pode acontecer Pode acontecer muita coisa Pode mudar muita coisa Em termos de condição do asfalto E nesse caso Nenhum carro andou na pista Nesses cinco anos Não houve atividade lá O carro andou O carro de serviço andou, claro Mas nenhum carro de corrida Disputou corrida lá Nesses cinco anos Nada Nada andou na pista Então você imagina O quão virgem vai estar esse asfalto Porque além da recapiada que houve Que torna já por si só A expectativa para o grande prêmio surpreendente Porque é um asfalto novo Se fosse o asfalto velho Se ninguém tivesse mexido Igual o Bahrein Ninguém nunca mexeu no asfalto Ou seja, cinco anos depois Você já vai ter coisa para aprender ali Alguma coisa pode ter mudado ali Porque o asfalto passa por frio Chuva, sol, calor Nesse caso é pior ainda Porque nesse caso é um asfalto recapiado E um asfalto recapiado Pode ser qualquer coisa Pode ser mais aderente Pode ser menos aderente Pode ter Tem gente falando Acho que até que foi o SANS Em uma reprise de Turquia 2020 Pode acontecer O que aconteceu na Turquia 2020? A camada de Digamos assim De óleo do asfalto Que é feito com óleo Ela não saía Então os caras passaram O final de semana inteiro da Turquia Ainda choveu Para ajudar bastante Os caras passaram o final de semana inteiro da Turquia Sem poder colocar o pé embaixo Os caras não conseguiam acelerar o carro Porque o carro não ficava na pista Não estou falando que isso vai acontecer Estou dando um exemplo De como Um asfalto novo Pode pegar As equipes Os pilotos Os carros No contrapé Então isso é uma possibilidade Essa questão da Turquia 2020 Mas mesmo que a Turquia 2020 Não aconteça O asfalto é novo E que asfalto é esse? Que tipo de asfalto é esse? A Pirelli não vai levar Sua configuração de pneu Ela vai levar A configuração mais conservadora C4, C3 e C2 Não vai nem o C1 de uma ponta E nem o C5 da outra ponta Pode ser que precise De um extremo E a Pirelli Até por essa É claro A Pirelli Certamente já mandou Algum técnico lá Enfim A Pirelli não chega Tão no escuro Mas os carros Com efeito solo Nunca correram lá Além de tudo Tem isso Primeira vez Que o pneu Aro 18 Vai correr nessa pista Não teve isso também Porque no 2019 Não era assim Era completamente diferente Então Tem muita coisa Que vai Que vai Que tá entrando Nessa questão A gente tem Uma Provável Eu diria quase certa Hiper evolução Do asfalto Eu não vou nem falar evolução Hiper evolução Do asfalto Como no circuito de rua Ou até pior Uma hiper evolução Do asfalto Mas cada pedacinho De borracha Vai fazer a diferença Por exemplo Se um Você tem um carro Que Se tem 20 carros Fizeram a volta Vamos pular Começou Começou O primeiro treino E 20 carros Deram volta Então a gente tem 20 voltas na pista O 22º A dar a volta Vai ter uma vantagem Em relação ao 21º A cada um Que entrar depois Vai pegar uma condição Diferente Bem mais Vantajosa Do que o outro Porque vai evoluir Essa é uma É uma É uma situação O Bani Que a gente vai De qualify Que a gente vai ver O último Entrar na pista Vai Vai se beneficiar Demais A gente vai ter Piloto Tem chance De ter piloto Estourando O tempo Do relógio Por tentar Fazer a última Volta Por último Mesmo Literalmente Ser o último A cruzar A linha Para fazer Esse tempo Porque vai Evoluir A cada volta É uma Hiper evolução E a cereja Do bolo Tem uma cerejinha No bolo Que a gente nem começou A cortar ainda Direito Mas tem uma cerejinha No bolo Que é Final de semana De sprint Ou seja Além de tudo E os caras Têm uma hora Para fazer Para entender Essa evolução Da pista Então os caras Vão ter uma hora Para prever Aonde vai parar A pista Porque a pista Vai começar No nível sujo Vamos fazer Uma escala De sujeira Vamos fingir Escala de sujeira De 10 E aí vai Reduzindo para 0 A medida Que o final De semana For começando Então os caras Vão começar Com a sujeira Nível 10 E vão ter Que adivinhar Se na hora Da corrida A sujeira Vai estar Nível 2 Vai estar Nível 4 Eles vão ter Que fazer Esse jogo De adivinhação E aí reside O digamos Assim Banima Um dos Grandes Das grandes Expectativas Positivas Para essa corrida Por isso que É uma corrida Que é Imperdível Tenho certeza Que o senhor Vai ver Ao vivo Porque o senhor Não vai aguentar Não Não Aliás Tem duas coisas Antes de você Continuar O primeiro treino É meia noite E meia Da quinta Para sexta Como eu acho Que é muito tarde Eu vou fazer Eu vou manter O Além da Velocidade Eu até falei Que ia fazer Uma enquete Não fiz Tem gente Que falou Você não falou Que ia fazer Uma enquete Não fiz Porque eu mudei De ideia Vou manter O Além da Velocidade Na mesma hora Ali nove da noite E aí Porque aí Quem quiser chegar Depois E quem quiser fazer Casado com o treino Faça A pessoa pode começar A assistir na hora Que ela quiser Pode juntar com o treino Se ela quiser E o pré-corrida Vai ser no sábado À noite Provavelmente Nove, nove e meia Dez Não vai ser No meio da madrugada Simplesmente Não porque eu não estarei Disposto ou disponível Eu acho que Muita gente Não vai Eu acho que Dessa vez Eu posso estar Fazendo uma aposta Totalmente equivocada Mas eu acho Que uma corrida Às quatro da manhã Fazer um pré-corrida Às duas e meia Será que vai dar audiência Vamos ver com a galera Aqui O que a galera acha Será Coloca aí Nos comentários Aqui no YouTube Se você quer Que Fábio Campos Esteja aqui Com você Nessa madrugada De sábado Para domingo Olha Seria legal Ver você Fábio Campos Estará Pode não ser na madrugada Então Se não for na madrugada Na madrugada Que a galera Eu não aceito Menos do que Um quórum De 500 pessoas Aqui Cantando em uníssono O hino chinês Antes tarde Do que nunca Falando em participação Quebrando Só um pouquinho Temos Metas hoje Superchat A mais básica A mais basiquinha E a mais simples De todas Oito picks Sete superchats Para dar aquele Númerozinho 15 Que é o mais baixinho 15 pessoas Valor mínimo De 5 reais Sempre lembrando Para o canal Conseguir atingir Os seus objetivos Por isso que a gente Fala que é meta E aí a gente faz E a gente já tem Um picks do Pedro Amaral Eu já até te avisei Tem superchat Do Eduardo Ramos Tem superchat Da Isabela Corrêa Então a gente já largou Se eram oito e sete Já passam a ser sete picks E cinco superchats Só A gente for analisar Na prática Pois é E analisando A sua análise Na prática Você falou que Os computadores Tem os dados Da China 2019 Não vamos sair do zero Né Mas O quão Válido Eu estou Só para te fazer Aquela Aquela provocação Então Com tudo isso Com esse Essa análise Que você fez Agora preliminar Ainda temos O elemento Surpresa Que temos A sprint Temos só Esse treino E Temos também Previsão De chuva Ainda não está certo Que vai chover Né Campos É outro elemento Que pode dar uma bagunçada Nisso daí Max Verstappen Falou que Achou interessante Comercialmente falando Porque Realmente vai dar Um tempero Uma pista Que não se corre Desde 2019 Já meter a primeira sprint Lá Com poucos dados Ainda com o elemento Chuva Isso vai ficar Mais interessante Eu não vi A previsão De chuva Não Eu vou te falar Que eu estou Sabendo essa Por você Se tiver É mais A gente vai falar Sobre parque Fechado Porque a gente Tem que entrar Inclusive Na questão Da sprint Não é exatamente Igual Acho que os ouvintes Sabem Mas é sempre Bom lembrar Não é mais Igual Exatamente Como era Até a última Sprint Que aconteceu Houve mudança Então Seu Bânima A chuva Ela é um fator Com chuva Com parque fechado Ela é um fator Absurdo Em qualquer Final de semana Nesse Então Só vai agravar Mas não é só isso Que é Que é a questão Não Essa questão Dos dados Claro que as equipes Tem As equipes Sabem a característica Da pista Em termos aerodinâmicos O que elas fizeram Nos anos passados Agora elas vão ter que aplicar Num carro com efeito solo Que nunca andou lá Então tem essa conversão Muita gente pode se perder Inclusive a Mercedes Que se perde em acerto Que não tem uma correlação Assumidamente Bem Bem funcional Com o que o computador diz Com o que a pista diz Então a gente tem tudo isso E aí tem um outro fator Sr. Ricardo Bânima Que é muito importante E que pode também misturar Com o sprint Com o novo asfalto Que são os bumps As ondulações Na pista Sempre foram um problema Na China Até teve notícia Em muitos sites Nesse final de semana Que eles estavam trabalhando Para tirar Mas nem sempre Esse tirar é perfeito Nem sempre Pode aliviar Pode diminuir Pode atenuar Mas o bump Por que o bump Você está falando do bump A gente fala o bump A expressão do automobilismo Mas a ondulação na pista Porque Por ser final de semana De sprint É aquele negócio O acerto do carro Vai fechado Pelo menos vai uma parte Porque agora vai ter Parque fechado 1 E parque fechado 2 Daqui a pouco a gente explica Mas a gente teve Na última vez Que a gente teve sprint Numa pista ondulada A gente teve desclassificação Por excesso Do uso da placa Embaixo do carro Essa placa É verdade Sempre trazendo Rubinho Barrichello Para auxílio É o Rubinho Barrichello Muito prazer Para quem não conhece Ele tem Todos os carros Tem essa placa Que tem aquele negócio Do mínimo O milímetro Que não pode ir além Da regra De desgaste Pode ter uma tolerância Pequena E todo mundo nos lembra De Austin Último final de semana De sprint Numa pista ondulada E aí a gente teve Desclassificação Agora é um pouquinho Diferente Porque a gente tem Uma semi Um semi parque fechado Ou um parque fechado Em etapas Mas Não deixa de ser Um grande desafio Porque Se fulano Tiver que levantar o carro A gente pode ter Fulano Sicano Beltrano Perdendo a mão Nesse final de semana Por um excesso De conservadorismo Que faça com que o carro Fique mais alto Do que o normal Então são variáveis São variáveis Expectativas Até coloquei no Twitter Hoje Esse que está aqui No cantinho Da minha tela Pode não Significar nada Mas pode significar Muito embaralhamento Mas também tem Os seus pormenores Que depois daqui a pouquinho Eu chego Eu chego até eles Ora Você que citou aqui Também um dos pontos Que é muito importante Que é outro tempero Nessa refeição Que vai ser Esse final de semana Totalmente diferente Que é o parque fechado Você citou aí Que é um parque fechado Totalmente diferente Do que a gente está acostumado A ordem da sprint mudou Então se puder Só dar uma sapeada aqui Hoje a gente tem A sessão de testes Na sexta-feira de manhã Teríamos o TL2 À tarde Teríamos o TL3 No sábado Agora com a sprint Tudo muda Você vai ter Continua tendo o teste De manhã O TL1 E o único TL A classificação Para a corrida sprint À tarde Na sexta-feira Não é isso? E no sábado De manhã Ele está falando no horário local Não é a tarde É horário local Horário local Senão aí bagunça E no sábado de manhã A gente já vai ter a sprint Como é que funciona O parque fechado Se a gente vai ter o quali No sábado à tarde Sábado à tarde chinês Pois é Vai haver uma reabertura Depois da sprint Para o próximo quali Então a gente tem Você não terminou De citar o final de semana Mas depois da sprint Vai cair meia-noite no Brasil Se eu não estou enganado Horas depois Vai haver Vai haver o qualifying Assim O resumo para as pessoas Até o ano passado A gente tinha Um dia O sábado Era o dia da sprint Então você tinha o quali E a própria corrida Agora não Agora vai ser tudo Numa sequência Assim ó Treino livre Qualifying sprint Sprint Qualifying corrida Corrida Agora ficou uma ordem Como se tivesse Uma escadinha Só que nessa ordem A sprint cai Na manhã De sábado Seja China Seja onde for Cai na manhã Você vai ter ali Uma série de concessões De parque fechado Para se alguém bater Você vai ter liberação De peças Que podem ser trocadas Se alguém bater Então você vai ter Essas questões diferentes Essa é a nossa proposta Aqui né Ir além Sempre né Então esse detalhezinho Que eu estou vendo Ser muito pouco falado aí Nas notícias No site Perdão Esse é um detalhe Que muda Porque antes Fechava o Fechava o parque O parquinho Fechava Depois do primeiro Pleno livre Agora ele vai fechar Mas depois ele vai reabrir Ele vai fechar Para sprint E alguns ajustes Serão permitidos Entre a sprint E a E a E a corrida E o qualifying A corrida Depois na hora Que for começar o qualifying Ele fecha de novo Fala Eu estou olhando para baixo Aqui Porque eu estou até Procurando algumas coisas Nas minhas anotações Então eu estou olhando Para baixo Mas pode falar O lendário Caderninho Você citou Alguns Alguns Ajustes Serão Liberados Então não está Liberada a festa Não é tudo Que você pode mudar Não Isso Até onde eu sei Mas você não pode mudar Tudo que você quiser Mas tem algumas coisas Que você vai poder mudar Alguns ajustes Você vai poder mudar O parque fechado Ele já é liberado Para ser alterado Por exemplo A asa dianteira A configuração de ângulo Da asa dianteira Isso já pode mexer Mesmo com o parque fechado Qualquer momento Do final de semana Mas olha só É um detalhe Na frente do carro Com a infinidade De acertos Que um carro pode ter É muito pouco Então vão ser coisas assim Eu até não tenho Exatamente tudo Que pode não Mas não é Não é abertura completa Isso a gente pode falar Para o ouvinte E há uma Repito O mais importante disso É que há Depois da sprint Uma chance Digamos assim De ajuste Para começar O final de semana Para começar O real O qualifying Para valer Para a corrida do domingo E a própria corrida do domingo Muito bem Bom Vamos começar Vamos partir Para o superchats Aqui E para já Introduzir aqui Com relação As equipes Pode ser Ou você quer Adendar algo mais Aqui Nesse pequeno overview Pequeno grande overview Que você fez agora Aqui ó Eu achei Opa vamos lá Não Mas eu não tenho A listinha não Era só Mais ou menos Isso que eu falei O relaxamento Da regra Ele é sobre Peças sobressalentes Por exemplo Existe um limite De peças sobressalentes Que ele é Flexibilizado No final de semana De sprint Então por exemplo Se você tem Se você tem A necessidade De trocar uma peça No carro Que normalmente Você não pode trocar No final de semana Normal No final de semana De sprint Entre a sprint E o qualifying Você pode liberar Então é uma forma É um detalhezinho O Bânima Mas é o que eu queria Que eu queria Colocar Que eu queria deixar Aqui claro Porque há essa Pequena mudança Não é mais A trava Não vem mais Depois do primeiro Treino livre Ela vem pra sprint Mas depois Há uma Certa flexibilização E são coisas também Bânima Que eu posso falar Aqui sem medo A gente vai aprender Ao longo do final de semana Entendeu A gente vai aprender Ao longo do final de semana Porque os repórteres Estão lá A informação circula Então a gente A grande probabilidade De a gente chegar aqui Na próxima segunda Sabendo mais Sobre esse Semi parque fechado Isso aí acontece mesmo Não tem aqui necessidade De querer colocar o carro Na frente dos bois Porque a gente vai aprendendo Ou até mesmo Ou até mesmo Na quinta-feira No Além da Velocidade Ou até mesmo Naquela live Que vai ter no pré-corrida Com 500 pessoas aqui Nos assistindo Não é verdade? Sim, senhor Muito bem Vamos lá Vamos O Eduardo Ele passou mais cedinho Aqui E deixou o superchat dele Aqui pra gente Grande Eduardo Gente boa Demais O grande Eduardo Campos Falando das equipes Que aí Que tem Tem probabilidade De sucesso Mais sucesso Que a outra Há quem diga Serazole Por exemplo Que a China É a pista Favorável A Ferrari Qual a sua previsão Pra essa pista Em ordem De forças Essa pergunta O CERN Essa pergunta Estava na nossa pauta Então Dois pontos Pro seu Eduardo Ramos Aí Pois é Primeiro assim O Eduardo A gente tem que tomar Muito cuidado Quando a gente fala Certas coisas Como pista favorável A Ferrari É favorável A característica do carro Eu tenho sempre O receio das pessoas Não interpretarem isso De maneira correta Ou do próprio jornalista Não expressar Da maneira correta Pista favorável A Ferrari Não quer dizer Que a Ferrari Vai ganhar da Red Bull Quer dizer Que a pista Pode favorecer As características Do carro da Ferrari A pista é Red Bull Todas as pistas São Red Bull Mas a gente tem Por exemplo Aquilo que a gente Já vem falando aqui Desde a Austrália A possibilidade Do graining O graining Pode acontecer Porque é um asfalto novo É um Um circuito Que varia muito Pode estar muito frio A Pirelli Estava falando isso A variação de temperatura Pode ser grande Então pode vir o graining E se vier o graining Ao que a gente Teve de exemplos Até agora Las Vegas Ano passado Mas a Austrália É uma Ferrari Bem competitiva Então A China É pista Favorável A Ferrari Ok O carro Pode se dar bem Cuidado Para não passar A imagem De que assim A pista A pista A Ferrari É melhor Do que a Red Bull Se for Eu não concordo Se for Isso que a jornalista Está falando Eu não concordo Agora Agora que a pista Pode ser favorável A Ferrari Pode ser Agora eu não tenho Essa capacidade De cravar isso não Acho que Esse carro da Ferrari Com esse efeito solo A gente nunca viu Esses carros andarem Na China A gente pode Pegar alguma coisa Aqui e outra ali Mas pode ter surpresa Muito por causa Dessa questão dos pneus Da altura Dos carros Tudo que eu acabei De dizer aqui Por exemplo Suzuka A gente sabia Que seria favorável A McLaren Foi Pista favorável A McLaren Significa que a McLaren Ia ganhar a corrida Alguém cogitou Que a McLaren Ia ganhar a corrida Não Então pode ser Que a Ferrari vá bem Sim Porque a Ferrari Está indo bem Em todas as corridas Até agora Todos os tipos de pistas A gente teve A Ferrari foi bem Agora foi bem Mas apanhou da Red Bull Então Previsão de ordem De forças Eu acho muito Eu acho que a McLaren Pode ser a que está Em quinto Nas cinco top A gente tem os dois Pelotões Pelotão A com as cinco E pelotão B com as outras cinco Está bem claro isso E eu acho que a McLaren Tem chance de estar atrás Porque a McLaren Tem o problema Da curva de baixa E tem um monte De curva de baixa Na China Em Xangai Agora a Ferrari A Ferrari tem um carro Muito mais redondinho Do que a maioria das outras Tem um carro que está Consumindo pneu bem E isso também pode ajudar Então Vamos ver Prefiro esperar um pouquinho Para ver Você não quer elencar Ah Impossível Impossível O que vai acontecer Com a Mercedes A Mercedes está Em uma fase horrorosa Mas vai ser uma pista Que pode estar mais frio Que é bom para a Mercedes Então você tem curva de alta Nessa pista O pneu dianteiro esquerdo É muito Sofre demais Nessa pista Vai começar pela primeira curva A primeira curva É uma curva infinita Quase Aquela curva que vai fazendo Vai fazendo Não acaba nunca Vai entrando para dentro É uma curva muito legal Inclusive Então o pneu dianteiro esquerdo Para responder você O Eduardo O pneu dianteiro esquerdo Ele vai sofrer muito Como é que a gente vai cravar Qual equipe vai se dar bem nisso Então assim Não dá para ficar assim Só no ar Essa pista é boa para esse A gente vai ter uma variável De pneu muito grande A gente está falando Desde o primeiro minuto da live Claro O Eduardo mandou o Superchat antes Não estou dizendo Que ele não nos ouviu Ele mandou antes Mas A gente vai ter um tipo de jogo Completamente diferente Vamos cravar força Nessa situação Você pode falar aí O que você quiser Eu fico quietinho Você pode falar As 10 A ordem das 10 Eu tenho muito Assim Eu nunca fui Nunca torci a favor Mas eu estou com muita Pena não é uma palavra Eu estou Eu estou Eu estou Meio frustrado Com a Alpine Cara Eu acho que é muita vergonha Que eles estão passando E eu estou com receio Do show de horror Que eles vão ter Nessa pista Cara Porque eu acho Que quem está ruim Vai ficar pior É muita reta É muita velocidade Apesar que tem Ser veloz na Ser fraco na reta Não quer dizer Que é fraco É fraco na curva Mas a Alpine Está tão ruim Em todos os quesitos Que eu tenho medo De um Eu tenho receio De realmente Ser mais um ponto Muito forte Para o fim dela E eu tenho Um grande receio Também Da Andretti Entrar na Fórmula 1 Comprando a Alpine Que é um dos rumores Que apareceu aí A gente nem Pré-combinou isso Mas Parece que a Andretti Está com A gente tem aquela 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 regra Não é, Bani? Pode se somar Pode se incluir pauta A qualquer momento do programa Então você pode incluir Qualquer pauta Que você quiser A qualquer momento do programa Só antes Se você quiser Só antes, né, cara Eu acho assim Não é Eu acho que não é pior Do que o Suzuka Se tem uma pista Que castiga um cara ruim É Suzuka A China não acha Que seja pior A China Tem uma questão da China Que eu acho que é muito Que eu acho que é muito importante A reta da China, cara Por ser muito grande Ela normalmente É uma pista estragada Pelo DRS Estragada Corrida estragada Pelo DRS Essa é uma daquelas Igual a Azerbaijão Porque a reta é muito grande Então esse Por isso que eu falei Lá na abertura Que tudo isso Pode não valer nada Porque a gente pode ter um A gente pode ter um Todas essas variáveis Que nós citamos aqui E pode ter uma corrida Mais do mesmo O cara lá Faz estratégia diferente O pneu acaba Mas o cara vai E abre a asa No meio da reta A China é uma dessas pistas Cara Que Sempre foi muito mal usada Ela pode ser melhor usada Dessa vez Os caras podem botar A abertura da asa Lá na frente Bem lá na frente Ou não Ou fazerem o que fizeram Em muitos dos outros anos Tomara que não estrague Porque esse é um assunto Que a gente tem que entrar Que a gente tem que bater Que qualidade de corrida É pauta aqui no programa Sempre Gostem ou não Porque é necessário discutir As pessoas gostam Nossos ouvintes também curtem Essa discussão da qualidade Eles entendem Podem concordar Discordar Enfim Eles entendem Mas Acho muito Perigoso isso A China tem esse perigo Tudo isso que a gente está falando Tudo isso que a gente está falando Eu acho que tem esse perigo Da gente Da gente ter uma corrida Mais uma Com a asa Prestando um papel Muito Muito Preponderante Tomara que não aconteça Pois é Eu queria dar um alô Para o Cirilo Otacilio Estamos aguardando A sua pergunta Grande Cirilo Você que fez o Pix aqui Você tem direito A fazer uma pergunta Seu Fábio Campos É 2019 Outro mundo Sendo aqui repetitivo Era um outro mundo E muitos pilotos Estão Estreando Vamos pegar Aqui a McLaren Que o senhor já estava citando Aí Piastre Piastre estreando Na China Com todas essas Variáveis Dá para Eu imagino que não Mas dá para ter Alguma Dá para fazer Algum tipo de análise E como ele Vai se comportar Eu Eu já te respondo Que eu acho que não Assim como Tsunoda Zou e Sard Estão Estreando Mas dá para achar Será que Passa o nome dos estreantes Passa como informação Passa o nome dos estreantes Quem são os estreantes Pois é O Piaz Tsunoda O Zou Que é o anfitrião O dono da casa E o Sard Dá para esperar Alguma coisa De diferente Desses caras Ou realmente a gente Tem uma grande Enorme Névoa E Nenhum tipo de informação Que possa ser Aproveitada Eu sei que o Zou E o Sard Provavelmente vão sofrer Bastante Muito por causa Dos carros Opa Tá me ouvindo Agora sim A gente tem uma A gente tem uma situação Hoje O cara estrear Não é mais O grande mistério Que sempre foi Porque o cara hoje Ele passa muitas horas No simulador Muito Ele tem muito tempo No simulador Então ele já chega Claro que o simulador Não é exatamente Ali a questão do pneu Por exemplo Não vai ser exatamente Que o simulador Vai dar o consumo Do pneu Que vai ser um Promete ser um dos grandes Terrores Desse final de semana Ou não Mas pelo menos Somando todas essas variáveis Asfalto novo Uma hora só Super evolução do asfalto Nenhum carro Repito pra quem chegou depois Nenhuma corrida de carro Em cinco anos nessa pista Nada Nada Nenhum carro chinês Nada disso Então É Tem essa Tem essa Tem essa questão Agora os caras Vêm Eles vêm mais bem preparados Você vê o Olha o Piaço Como estreou o Suzuka O ano passado O Piaço estreou o Suzuka Melhor do que andou esse ano Ele andou o Suzuka em 2023 Melhor do que andou esse ano Então Isso é Isso é um indicativo Assim De não ter muito Que Ser prejudicado Tudo bem Pode ser que no formato de sprint Talvez Até sofra um pouquinho mais Pode até ser Que o formato de sprint Os coloque um pouco mais Com o pé atrás O próprio Pérez Estava falando Numa entrevista Ainda no Japão Se eu não me engano Ele falou Cara Eu nunca andei de Red Bull Lá naquela pista Então eu vou ter que descobrir Muita coisa com esse carro lá Putz É mesmo Né 2019 Ele tava na Racing Era Racing Point Não era Aston Martin Era Racing Point Racing Point É Mas é coisa assim Coisa que o profissional Desse nível deles Consegue ali pegar Entendeu Então A questão de fechar O parque ser fechado Pra sprint O cara pode sofrer um pouquinho Pode ser pouco tempo De ajuste O Zul Não tem vantagem nenhuma Técnica Zero Zero Por correr na China Técnica Que eu tô falando Porque Ele foi com 13 anos Se não me engano Pra Europa Então o cara Nem existia Autódromo lá Então É O cara que vai vir Vai correr Claro Vai ter muito Marte Vou lançar um filme Sobre a vida dele Nos cinemas Na China Acho que vai ser Na sexta-feira mesmo Vamos fazer lá Oi? Como é que é? Vai ter o que? É um filme Sobre o Zul Que vai ser lançado Nos cinemas chineses Um filme mesmo É Ah eu esqueci Eu esqueci o nome do filme Cara Eu esqueci É É uma coisa assim Como o O vencedor Ah não lembro Não vou chutar não Mas vai ter Vai ter Então sim Os caras vão fazer Muita promoção Mas É curioso isso também Uma vez eu tava O Anthony Davidson Uma vez contou Na transmissão Da Sky Sports Que ele conversou Ele foi entrevistado Por um jornalista chinês Porque o Anthony Davidson Corria no WEC E um jornalista chinês Foi entrevistá-lo Sobre o WEC Sobre o campeonato De endurance E que no final Da entrevista Ali Ou fora do ar Em algum momento Ele perguntou O Anthony Davidson Perguntou pro jornalista Olha É E o Zul Como é que é o Zul Na China Enfim O Fórmula 1 vai correr lá E o seu comentário De Fórmula 1 Ele deve ter falado O repórter Claro A gente devia saber Mas ele falou Cara me fala um pouquinho Do Zul na China Como que é Como que você Repórter E você jornalista Como que você tem Pra dizer Da expectativa Do que há em torno dele E a resposta É surpreendente Porque o jornalista chinês Falou pro Anthony Davidson Cara O Zul é Praticamente um desconhecido Na China Não é um Não é um grande China Independente assim Da ligação do China Com a Fórmula 1 Que também vem crescendo Claro que vem crescendo O autódromo deve estar lotado Esse final de semana Até por essa questão Da falta Da abstinência Tem que ver Se é um público Que vai se manter Mas O É curiosa A análise do repórter Chinês Porque ele falou Cara A China Nos últimos anos Nos últimos 20 anos Ela fez um investimento Tão grande Pra se tornar Uma potência olímpica E ela se tornou Ela sediou Olimpíada em 2008 Que ela se acostumou A ganhar O chinês se acostumou A ser líder Em esportes Que ele nunca sonhou Atletismo Esportes coletivos Então a China Virou uma potência olímpica Então Para os chinês Ver Isso segundo Repórter chinês Para os chinês Ver o Zhu Andando sempre lá atrás Não pegou Não pegou no gosto Não Mas enfim Tudo isso agora O cara correndo em casa Evidentemente O cara vai ter Uma semana de estrela Digamos assim Sem dúvida nenhuma Acho Que aqui fez uma pesquisa The First One O nome do filme É isso aí The First One The China's First F1 Driver Agora fala em chinês Vai Fala em chinês Pronuncia em chinês Peraí Deixa eu pegar O meu gulo Gulo Transleitor E o nosso Eduardo Ramos Que não só mandou Superchat para nós Está comemorando O primeiro mês Como apoiador Isso aí Primeiro mês Poxa Dedo em cima aqui Para colocar Você foi mais rápido O senhor é um cara Muito ágil Muito rápido Já estou com o pneu Aquecido aqui na pista Tá certo Bom Vamos ler Mais um Superchat aqui Do Grande Pedro O Amaral Boa noite Fábio e Bairman Passo mais cedo Para deixar minha pergunta Depois de duas temporadas Completas de regulamentação Regulamento novo Escalinamento de túnel de vento Teto de gastos E Novos carros Remetendo a Controversa A controversa A conversas A conversas De Obrigado De 22 Do café O que podemos dizer Dos efeitos Dessas novas regras Acho que ao invés De aproximar as equipes Definiu-se mais claramente A diferença de forças Pedro A gente tinha uma diferença De forças gigantesca Antes também A gente tinha Você lembra Antes do carro Do efeito solo A gente tinha Mercedes e Red Bull Vai Ferrari Poccoli Maquilaren Capacidade aerodinâmica Do túnel de vento Teto de gastos São coisas fundamentais São coisas fundamentais Não dá Eu não consigo pôr A culpa nisso aí Você vai ter coisas na regra Que são erradas Coisas na regra Que não dão certo Coisas na regra Que podem ser evoluídas Mas Essa questão de Ah O túnel de vento Está impedindo A reação Das outras equipes Cara Mas aí a culpa Não é da regra A culpa é das outras equipes Que ficaram com um buraco Tão grande Que aí agora A limitação ingessa Então Culpar o regulamento Pela falha das equipes É um perigo que a gente corre Um risco que a gente corre Mas eu acho O Pedro Pergunta boa Obrigado aí pela mensagem Eu acho que Todas essas Primeiro essas Que você citou Trazendo aqui de novo A mensagem anterior dele Duas temporadas completas Escalonamento de túnel de vento Teto de gastos Novos carros São coisas diferentes Escalonamento de túnel de vento Necessário Teto de gastos Ultra necessário Hiper necessário E efetivo E está dando certíssimo Agora os novos carros Aí é outra história Os novos carros A gente pode colocar Mais asteriscos Nessa 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 análise aí Então a análise Ela se desmembra Pedro Ela tem que se separar Talvez seja um bom assunto Para a quinta A gente tentar Entrar nisso aí Com mais calma Para a gente O que deu certo O que não deu certo O que é mais necessário O que é menos necessário O que é que 2026 Precisa Ficar de olho Então tem essas coisas aí Aliás 2026 Não sei se vai dar tempo hoje Mas é um assunto Que a gente vai Em breve trazer Porque olha Está dando conversa aí Eu acho Olha Fica para outra Quinta-feira Quinta-feira Pós-GP No lado além A gente pode pegar Comparar os tempos De 2019 Com os tempos Das equipes Agora de 2024 De repente De repente Paralelo Você não quer fazer isso Na segunda Você não quer fazer isso Na segunda Pode ser Pode ser Na segunda É porque na segunda-feira O pessoal está muito mais ativo Aqui no Superchat E tal O pessoal está aqui Você quer dizer que o pessoal Na quinta é mais inativo Você está criticando Os tempos na quinta É isso Negativo Estou achando estranho Estarem mais ativos aqui Eles têm que estar equivalentes Sabe uma coisa Em programas passados Quando eu era Apenas um visitante Aqui no café Você nunca foi Um só um visitante Você sempre foi A gente chegou a discutir Aqui por exemplo A qualidade Da transmissão nacional De onde vem Puxa Talvez os melhores Analistas De Fórmula 1 Hoje Cresceram Vindo Luciano Duvalli Na Band Galvão Bueno Enfim Olha onde você está indo Cuidado com a conversa Que você está trazendo É perigoso Eu só estou resvalando No território Proibido não Perigoso Não, proibido não Muito ao contrário Proibido Sabe o que eu fico feliz Quando eu vejo Comentários Como esse da Nice Estou aprendendo muito com vocês Voltei a ver Fórmula 1 Há pouco tempo Canal maravilhoso Parabéns É sempre bacana Ver as pessoas Voltando Pessoas novas Descobrindo a Fórmula 1 E pessoas Redescobrindo A Fórmula 1 Principalmente aqui Através do café Também Então Seja muito bem-vinda De volta Ao fantástico mundo Do automobilismo E da Fórmula 1 Né, Nice Legal Muito legal Essa mensagem A gente fica muito feliz Essa semana passada Eu estava trocando ideia Com o apoiador do canal A questão do apoio Via Pix Era o Daniel Lopes E ele falou uma coisa Também ficou na minha cabeça Ele falou assim Cara, é a única razão Vocês são a única razão Porque eu ainda assisto Fórmula 1 E eu achei muito bacana Agradeci muito O comentário dele Porque Primeiro que aumenta A responsabilidade Né, Bani É verdade O cara só assiste Fórmula 1 Por causa da gente Meu Deus Não podemos pisar na bola Pois é Bom Vamos para o Felipe Aqui O Felipe também Nos mandou um pix Aqui Ele mandou um pix Quase perfeito Foi entre parênteses Não entre chaves Mas vale também Ele não gosta É brincadeira Ele tem transtorno Ele tem pós Ô, Fábio Você viu a notícia Da confirmação Do convite Da Red Bull Ao Norris Na vaga do Pérez Não O que você acha disso? Não vi Não sei Que notícia é essa? Quem noticiou? Não vi essa notícia Que confirmação é? Quem confirma o quê? Convite, cara Convite? Como assim convite? Convite Convite Não existe convite Você está sendo convidado Não, existe negociação Contrato, salário Então Não vi não Filipe, manda pra nós aí Você é apoiador Você tem aí nossos contatos Diretos Manda aí pra gente ver Porque eu não vi não É difícil comentar Pois é Convido a todos vocês A fazerem uma análise profunda Sempre aqui Às segundas-feiras Sempre às quintas-feiras E Depois De um GP Na live Dos apoiadores Na terça-feira Vamos falar um pouco Filipe Só aproveitando Filipe Se você quiser Dar continuidade Nesse assunto Na quinta-feira A gente trocando ideia De noite a semana Você manda Pode colocar a inscrição Pix aí Não precisa fazer o Pix De novo Se quiser fazer Não tem problema nenhum Mas não precisa fazer o Pix De novo A gente pode voltar Essa sua pergunta Você fica com crédito Aí na casa Grande, Filipe Grande, Filipe Vou comentar Vou comentar agora Porque eu não vi Não sei exatamente Qual a notícia Se é uma machete O que é exatamente Essa questão Então é difícil Para eu comentar Olha Isabela Mandou um superchat Aqui Grande Não vou ler Agora Porque eu vou Falar um assunto Antes Que depois a gente Emenda no próximo Que eu acho Que vai dar tempo De a gente falar Achei que o senhor Estava punindo A Isabela Não Pelo contrário Pelo contrário Não vou deixar ela Tão ansiosa Assim não Daqui a pouco A gente coloca no ar Bom Foi divulgado Semana passada O calendário De 2025 Né cara Mudou muita coisa Campos O que que muda Qual a diferença Do calendário De 24 Para 25 Teve muita coisa Se você bater o olho Bani Mas você não acha Muita coisa Se você simplesmente Bater o olho Por exemplo São as mesmas corridas As mesmas As mesmas pistas Dos meus países Ninguém entrou Ninguém saiu Ninguém entra Ninguém sai Isso De 24 Para 25 Mas A gente aqui Não se faz De rogado A gente vai Mergulhando Nas coisas E trazendo os detalhes Porque tem uns detalhes Interessantes Tem uns detalhes Interessantes Porque aí a gente faz Aquilo que a gente gosta De dizer O diferencial Do café Que é ir além Sem trocadilhos Com as quintas-feiras Mas seja na segunda Ou na quinta Ir além das notícias E mergulhar Nos detalhes Que nem todo mundo Para Para analisar Ou transmissões Falham Em analisar Enfim A gente está aqui Para isso Temos o peso Nas costas Dessas mensagens Que a gente recebeu Como Danice Do Daniel Muito legais Intivando o nosso trabalho E só aproveitar Antes de entrar também Está passando Está passando aqui embaixo O nosso programa O nosso programa de apoio Se você quiser O nosso Nossos três canais De apoio Só para pegar A deixa Dessas mensagens Muito legais Que a gente recebeu Se você quiser Apoiar o café Seu apoio Vai ser muito bem-vindo Vai fazer a diferença Porque a gente tem Quatro faixas De apoio O Buniman Já falou Na abertura Você falou Na abertura Não falou Não, eu falei Que iríamos falar Ah, que tem sorteio Tem sorteio Vai ter sorteio Logo menos Não vou falar ainda De que Só para ser cruel Mas tem sorteio Semana também Pode ser miniatura Pode ser F1 TV Pode ser ingresso Do GP do Brasil Sim Posso passar as faixas Aqui para o pessoal Já ir se programando Para entrar? O senhor pode Qualquer coisa Que o senhor quiser No momento em que chega Um superchase Do Enigroby O senhor pode falar O que o senhor quiser Ô louco Então vamos lá São as quatro faixas Que o Campos Bem citou A faixa Café com Leite Que você tem acesso A um grupo Exclusivo do WhatsApp Para poder debater Continuar as discussões Aqui Trazer novas discussões A gente tem a faixa Caputino Que dá acesso Às lives De apoiadores Que acontecem Sempre às terças-feiras Depois de um fim De semana Concorrida com o Fórmula 1 Então Semana Próxima terça-feira A gente vai ter Uma live Exclusiva Para os apoiadores Na outra faixa Uma faixa acima A extra-forte Além disso tudo Você também Concorre A uma assinatura Do F1 TV Você pode ver A gente costuma Falar aqui Lewis Hamilton Na Ferrari Porque ela vale Até o final De 2025 Então você vai ver Continuar vendo 24 Vai ver toda A pré-temporada De 25 Todas as informações De 25 Tudo que O F1 TV Rever Corridas anteriores E Ver a temporada Completa De 2025 Já Na faixa Prêmio Você tem direito A isso tudo Você pode Participar Das lives Que rolam Na terça-feira Aí que está A diferença Você pode estar Na bancada Não só acessando As outras Três faixas Como na bancada Com a gente Exatamente Sabe esse carro Do Rubinho Que o campo Sempre usa De modelo Você pode Concorrer A miniaturas Até mais bacanas Do que essa Mais modernas A gente vai sortear A Ferrari De 2022 Que é um carro Do efeito solo Tem o Ferrari Aquela Ferrari Especial Da milésima corrida Da Ferrari Com aquele Eu não sei Definir aquela cor E o Raposo A gente debatia Sempre aquela coisa Bonina Magenta Sei lá Linda Linda E a gente tem Miniaturas do Senna Tem miniatura Do Piquet Então tem muita Miniatura aí No nosso acervo Pois é E tem um grupo Exclusivíssimo Só para os Apoiadores dessa Paixa Além de concorrer A ingressos Para o GP Brasil Agora de 2024 E corre o risco De estar com a gente No estúdio Aqui em São Paulo Aqui no final de semana Da Fórmula 1 Então Se você quiser Contribuir com a gente Estar aqui Você tem todos Esses benefícios Que a gente Vai estar Repassando Para você Né Campos Isso aí Podemos voltar Para o calendário Agora né Podemos voltar Para o calendário 2025 Quais são as nuances Dessa mudança Campos É Você vê que tudo isso Na verdade Tudo isso foi uma jogada Para eu ter mais tempo Para abrir aqui Os dois calendários E pegar as marcações Que eu fiz Vamos lá Vamos mergulhar Nesse calendário Rapidinho Aliás O calendário é um assunto Que mexe bem Os ouvintes gostam Saber corridas Ordem das corridas E tem umas mudanças Tem umas mudanças Interessantes Por exemplo Tem gente aqui No chat pedindo Fora Mônaco Cara Mônaco É uma coisa Que dá discussão Tem quem adora Não aceita Que saia E tem quem Não queira ver Nem treino Você está levantando o dedo O que? Você quer que fique Ou que saia? Nada Nada Eu sou imparcial Eu sou imparcial Não Você é imparcial Mas você pode ter uma opinião Você é a favor de Mônaco Ou você é contra a presença de Mônaco Olha Sendo responsável aqui Com os nossos A galera que está nos vendo Mônaco É uma pista realmente desafiadora Sempre foi Grandes corridas aconteceram lá O grande problema é que É grande Os carros estão grandes Mônaco já não comporta mais Esses carros desse tamanho Então a probabilidade de você ter uma ultrapassagem lá Realmente é muito difícil Continua o desafio do piloto Para com o circuito e vice-versa O piloto disputa mais com ele mesmo Do que os seus próprios rivais E para mim Eu acho que o grande lance de Mônaco É o quali O quali Onde ali ele vai chegar E vai ficar E vai fazer o seu diferencial Vai ter o seu diferencial No quali A corrida é Muitas vezes aí Bagunçada por um safety car Enfim Alguma coisa desse tipo Fica ou sai Não vou deixar você ficar no muro Mantém Eu estava doido Para dar uma de Thiago Raposo aqui Você não permite Eu não vou ser cruel com você Não vou respeitar No atual Não, não tem problema Eu gosto de problema No atual O escopo da Fórmula 1 Com esses carros gigantes Se não reduzirem Que já estão querendo reduzir Sai Tem que reduzir, né? Tem que reduzir, eu diria Não dá, né Campos? Não tem como Senão a gente vai ter que Remodelar todos os circuitos O que é mais custoso? Remodelar todos os circuitos Jogar esses circuitos Imagina A gente jogar Sei lá A Hungria fora Eu acho que é um circuito já Quase clássico Não gostaria de ver a Hungria fora Porque os carros são grandes Você lembra Daquela Você costuma falar Daquela briga Do Hamilton Com Rosberg Foi sensacional na Hungria Imagina a gente ser Privado De De uma esperança De ver algo daquilo ali Naquele circuito Ultrapassagem Senna Piquet Naquele circuito Então eu acho que tem coisas Que não deve sair Nunca Nunca Assim como o Suzuka Não deve sair Que a gente já comentou Na semana passada Que já está estreita demais Para esses carros Enfim Mas para mim Nesse atual Se os carros não reduzirem Mônaco Infelizmente Tem que ser limada E pode andar de kart De kart é legal Os carteiros lá A etapa dos carteiros Cadê os carteiros aqui Atenção 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 Passando aqui embaixo Na tela Para você que quiser Disputar um campeonato De kart Mais legal de todos Bater roda com o Bruno Aleixo Jogar o Bruno Aleixo Para fora da pista Os carteiro.com.br Deixa passando aqui um pouquinho Vamos lá Vamos falar do calendário Bruno Aleixo Esse final de semana A gente fala no final lá Vamos falar do calendário Porque o tempo hoje É mais curto Você está enrolando aí E o calendário Não Enrolando eu pedi Sua opinião sobre Mônaco Isso não enrola Enrolei aquela hora assim Na hora dos apoios Para abrir aqui as coisas Vamos lá Vamos falar das diferenças Primeira diferença Que eu acho que Quase ninguém notou E que agora pode soar Como uma coisa Um mero detalhe Mas que na abstinência Da Fórmula 1 Na intertemporada Pode ser importante O calendário do ano que vem Primeira coisa Ele começa 15 dias mais tarde Então você vai esperar 15 dias a mais Do que você esperou esse ano Esse ano começou Bem na viradinha Fevereiro para março Por isso que eu queria abrir aqui O de 2024 Agora eu clico e não abre O de abril O de 2024 começou no dia 2 de março No Bahrein E o do ano que vem Começa na Austrália Aí a gente vai para a grande Primeira diferença Essa todo mundo já sabia Foram manchetes Nos principais sites Não é nenhum grande Não é nenhum grande Olho clínico O olho clínico virá Daqui a pouco O olho clínico É a data Que essa eu tenho Essa eu tenho certeza Muita gente não se atentou Mas vai ser aberto Na Austrália No dia 16 de março Então 15 dias a mais De Intervalo Agora pode parecer bobeira Mas na hora lá Que está todo mundo Nessa abstinência Ligando Os caras ligando Barulhinho de corrida antiga Plugando na orelha De saudade do som O Bânimo faz isso Ele faz isso Ele está rindo Ele está rindo Porque ele faz isso Então 15 dias a mais Não tem ainda O local da pré-temporada Ainda não está definido Eu acho que cabe ser na Espanha Poderia ser na Espanha Mas o Bahrein costuma pagar E levar Só que Por que que O Por que que o Bahrein sai Por que que o Bahrein Não vai abrir O campeonato de 2025 Por causa do lado Mesmo do Ramadã Que os caras Não querem fazer corrida lá mais Não aceitam mais Não sei se tem alguma coisa Escrita no Alcorão Que é proibido Correr no Ramadã Não sei Nunca li Mas As duas corridas Árabes Digamos assim China Esquece Paga As duas corridas árabes Bahrein E Arábia Saudita Passam a ser As quartas A quarta e quinta As quartas e quintas Não A quarta e quinta corrida O Bahrein vai ser a quarta corrida Então a gente começa O campeonato do ano que vem Com Com Austrália China Japão Suzuka Suzuka foi a quarta Esse ano Que vai ser a terceira Suzuka vai ser a Suzuka Vai ser a terceira China vai ser a segunda China vai ser a prova No ano que vem Que vai nos dar muita indicação Já que a Austrália É muito peculiar Circuito de rua Barra parque Então a gente vai Eu já antecipo aqui Se é o ano que vem Eu vou dizer Agora China A gente vai ter uma visão melhor Dos carros Porque a gente vai Poder ter uma análise melhor Então A grande Manchete do calendário É esse comecinho Essa mudança no comecinho E aí eu vou fazer um parênteses Que o começo do campeonato Na Austrália É muito legal Para o brasileiro É muito legal No Brasil No fuso horário do Brasil Por quê? A corrida Vai ter o primeiro treino Sempre lembrando Lembrem sempre Daquela situação De abstinência Ao final da pré-temporada A hora que vai ver os carros Pela primeira vez Embora a gente tenha A pré-temporada transmitida Mas começa Na quinta noite O primeiro treino livre Ele cai sempre na quinta noite Pode ser 10 horas Pode ser 11 horas Pode se mudar para lá e para cá Os horários ainda não tem Mas isso é bom para o Brasil Porque a gente tem Uma estreia da Fórmula 1 Em horário nobre A gente ganha um dia Também Aí a gente pode fazer um pré A gente vai fazer um além da velocidade Sem dúvida nenhuma Pré Não vai ser um pré-treino normal Vai ser um pré É uma abertura de temporada Então vai ser Para o Brasil é muito legal Começo na Austrália Acho que o brasileiro gosta Na sua maioria De ver um grande prêmio da Austrália Abrir o campeonato Até porque também A Austrália é um país Que tem um Isso chega aqui Para nós É um país que tem um clima Muito legal Um clima de abertura De temporada Os caras fazem uma festa O Bahrein é um país Muito mais frio O país vai lá Faz a corrida E vai embora A Austrália não A Austrália tem toda Uma aura Uma atmosfera Fora que já é uma Você está falando de tradição aí Você falou que a Hungria é Você falou como é que você falou Semi-tradicional Quase-tradicional É semi-clássico Semi-clássico Essa é ótima A Austrália abrir o campeonato Também é um semi-clássico E aí eu trago uma informação Aí nós vamos além Aí a gente começa a ir além O Bânima Há no contrato da Austrália Que vai Até 2036 Se eu não estou enganado Já já eu olho aqui Porque eu tenho essa informação Acho que é isso mesmo Há a prerrogativa da Austrália Abrir quatro campeonatos Então essa é a informação Que a gente passa A Austrália tem no contrato Que ela tem que abrir Nesse tempo De contrato longo 2036 ou 2037 Eu estou na dúvida Mas eu vou desclarecer Essa dúvida aqui já já Ela tem a prerrogativa No contrato dela De abrir quatro campeonatos mundiais De forma longa 2037 É o contrato mais É o contrato mais longo De todos Sabia né Bânima Todos O circuito que vai 26 37 É o circuito que vai mais longe É a Austrália Em termos de contrato atual Claro que daqui a pouco Renova Aliás outro detalhe O calendário Nunca saiu tão cedo O calendário do ano seguinte O calendário do ano seguinte Normalmente sai em outubro Setembro Esse ano Saiu agora Como assim Não tem nada Que provisório Não é oficial mesmo É oficial É oficial É oficial Isso Bem lembrado Bânima Boa sublinhada essa Não é o provisório É o calendário oficial Com datas e tudo Confirmado Por que Bânima Porque a fila Para sediar GPs de Fórmula 1 É tão grande A necessidade De se renovar Por parte das pistas Foi tão grande Que a Fórmula 1 Matou cedo É aquilo que a gente fala A Fórmula 1 Vive a bonanza Financeira Dinheiro chovendo Todo mundo querendo sediar Então as pistas Estão todas renovando Por muitos anos Olha o tanto de pistas Que tem contratos Quer que eu fale aqui Vamos lá Eu abro de novo O Austrália 2037 Bahrein 2036 Gente nós estamos Em 2024 Só para lembrar Madri Já entra com 2035 Vai entrar o ano que vem Já vai até 2035 2032 Hungria Aí eu vou Boa animal Você que adora Hungria Hungria Até 2032 Qatar Las Vegas Olha até onde a gente Está indo Aí você tem 2031 Miami, Canadá É muito longe É muito lá na frente As que estão As que estão Menos Os contratinhos mais próximos Silverstone renovou Para 2034 Os contratos mais cedos Que acabam Acabam no ano que vem São China Ímola Mônaco Aí Brânio Seu desejo Bélgica Holanda Monza E México Essas são Essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Essas 7 tem um calendário Então é bom Ficar de olho Nessas aí Mas vamos continuar Vamos continuar aqui Fazendo a nossa análise Do calendário Então está a informação Que nem todo mundo tem De que A Austrália tem Ela tem que abrir 4 campeonatos mundiais Não ainda Definidos Pode ser Daqui a 2 anos Pode ser Na sequência Vai depender de outros fatores Ou do Ramadã Que é o que empurra Bahrein e Arábia Saudita Para ser a 4ª e 5ª Corridas do ano que vem Então esse é um grande Esse é um grande destaque O Bânima desse calendário O número de provas Como eu já falei É igual E aí a gente começa a ter Bânima Uns detalhezinhos Que aí são legais De trocar ideia Aqui com a galera Tem uns detalhezinhos Do calendário Do como o calendário É espaçado Como o calendário É digamos assim Distribuído Nesse ano A gente tem Nesse ano agora 2024 A gente tem As rodadas Triplas Que é uma coisa Que sempre dá conversa Três corridas Na sequência O que é rodada tripla? Corrida no domingo No outro domingo E no outro domingo São os triple headers A gente tem Nesse ano Os triple headers Mais lá no finalzinho Do campeonato Por exemplo A gente tem Estados Unidos México e Brasil Depois a gente tem Las Vegas Qatar e Abu Dhabi Essas três são todas Na sequência E a gente tem Umas paradas Muito longas No calendário Também é importante Mostrar para os nossos Ouvintes Por que tem tanta parada? Por exemplo No ano que vem A Fórmula 1 Não vai correr em julho Só vai ter uma corrida Em julho Isso é uma coisa Impensada Recentemente Até 2016 Se eu não me engano Tinha quatro corridas Em julho Julho era o mês Das corridas Porque é o alto verão Em 2025 A Fórmula 1 Vai ter uma corrida Em julho Olha que coisa E depois A Fórmula 1 Vai fazer praticamente Duas férias Em sequência No calendário De 2025 Duas férias Sabe as férias Da Fórmula 1? A gente sempre fala As férias Da Fórmula 1 Então vamos lá Primeira coisa A primeira rodada tripla Que vem agora Mais para o meio Do ano Nesse ano No ano que vem Ela já vem com Japão, Bahrein E Arábia Saudita Essas três fazem rodada tripla No ano que vem Ao invés de termos Rodadas triplas Mais condensadas No final Como em 2024 No ano que vem A gente tem Na primeira metade Do campeonato Duas rodadas triplas Japão, Bahrein E Arábia Saudita Itália, Mônaco E Espanha Claro que não É na sequência A gente tem Japão Bahrein E Arábia Saudita Na sequência Aí dá uma paradinha Em duas semanas Miami Aí depois dá uma paradinha Para Imola E aí vem Imola Mônaco e Barcelona Na sequência Aí a gente tem Canadá Áustria Normal Duas semanas de intervalo Grande Prêmio da Inglaterra E aí a gente tem Grande Prêmio da Inglaterra No dia 6 de julho E aí a Fórmula 1 Só volta no dia 27 de julho Na verdade não é só Uma corrida em julho não Vão ser duas Mas olha o espaço Entre as duas corridas Entre 6 e 27 Ou seja 21 dias de parada E aí a gente tem Bélgica e Hungria Bélgica e Hungria Vão se inverter no ano que vem Esse ano é Hungria e Bélgica O ano que vem são Bélgica e Hungria E aí a gente tem as férias Da Fórmula 1 Ou seja A gente vai ter A gente vai ter Curioso né Curioso quando você É pinga pinga né É É exatamente Quando você para Para analisar as datas Olha que coisa curiosa Do dia Bânima Do dia 6 de julho Até o dia 20 Até o dia 31 de agosto 6 de julho Até o dia 29 de agosto Vai Porque é a sexta-feira Olha o espaço 6 de julho A 29 de agosto Sabe quantas corridas A gente vai ter nesse período? Um Duas As duas que você falou As duas que eu falei É uma em julho E outra em agosto Caramba A gente vai ter Num espaço De praticamente Dois meses Duas corridas Então isso é muito peculiar Do calendário do ano que vem Muita gente não reparou E isso Postergando O início da temporada De 25 Em duas semanas Também né Isso em duas semanas Olha como a Fórmula E lá no final Vai embolar E embola tudo Embola Mas não embola tanto Porque a rodada tripla Está mais Esse ano As duas rodadas As últimas seis corridas Desse ano São rodada tripla Duas semanas Rodada tripla No ano que vem Essas rodadas triplas Vem as duas As duas São três rodadas triplas As duas primeiras Vem na primeira metade Do campeonato Então Bânimo O que é a conclusão Disso tudo? A Fórmula 1 Está desenhando O calendário Para ficar maior Ela já faz o calendário Com buracos Para quando ela Precisa enxertar Uma corrida Ela não precisa Falar Olha nós vamos Ter que antecipar O começo Ou nós vamos Ter que empurrar O final Que geraria Muito protesto Então a Fórmula 1 Ela já Pensa em Enxertar Essa é a expressão Ela já pensa Em inserir corridas Por isso que ela já Faz esses buracos E tem buracos E tem buracos Que alguns Não tem esse ano E que terão No ano que vem Por exemplo O Brasil Se separa De Estados Unidos E México No ano que vem Esse ano É México Estados Unidos E Brasil O ano que vem Vai ser Aliás desculpa Estados Unidos México E Brasil O ano que vem Vai ser também Estados Unidos México Duas semanas E Brasil No final de semana Meu aniversário Vai ser o GP do Brasil No ano que vem Vou estar em São Paulo Lá Vocês vão ter que pagar Alguma coisa Comprar um bolo Para você Um bolo Um bolo calício Vou fazer um pique-pique Ao vivo Na live Lá no estúdio E aí O final do campeonato A Fórmula 1 Se preocupa Em não estendê-lo Para dezembro Adentro Eu não veria Nenhum problema Nisso Mas Eu entendo Que os caras Vão estar exaustos E a Fórmula 1 Não quer chegar Muito perto do Natal Como teve que chegar Na pandemia Então o calendário Deste ano Termina dia 8 de dezembro O calendário do ano Que vem Termina dia 7 de dezembro Então a Fórmula 1 Mantém essa linha Final ali Sem passar muito disso Então é isso Essas são as características Do calendário Esses são os detalhes Que muita gente Não viu Não analisou Ou não percebeu Que a gente traz aqui Para o nosso Para o nosso ouvinte 15 dias mais tarde A troca da Oi Sabe por quê? Porque aqui A gente Foge da análise Foge do senso comum Da análise E Eu bati o olho No calendário Eu tive aquela Mesma impressão Que você falou Pouca coisa mudou Olha aí Olha só como Exatamente Ele foi lá Eles colocaram Um cabresto no final Mas Diluíram De uma forma Onde se você Se quiser colocar As 26 corridas Que eles querem colocar aí Eles podem até Colocar Tem espaço para isso E existe espaço De manobra Até o desse ano Até o desse ano Porque olha só Nesse ano Falando deste ano Que a gente está agora A gente tem as férias Da Fórmula 1 Depois da Bélgica Ou seja De 28 de julho Que é a Bélgica Até 25 de agosto Ou seja Um mês As férias de agosto Todo mundo já conhece E aí depois A gente tem Entre Singapura Neste ano Entre Singapura E Austin A gente tem um mês De novo A gente tem duas férias De ano também E entre Brasil E Las Vegas Este ano A gente tem 21 dias Então olha como O calendário tem um monte De buracão Porque Não tenham dúvida A Fórmula 1 Quer inserir corrida Ela vai inserir corrida Pode ser que insira Até em 2025 Embora esse calendário Seja oficial Vai que Mas em 2026 Por exemplo 2027 Já está desenhadinho Para receber mais corrida Olha o tanto de buraco Que tem nesses dois calendários Com férias Um vai parar o julho inteiro Um vai ficar Em praticamente dois meses Duas corridas E negando julho Porque isso é o que mais me surpreendeu Porque julho Eu já fui em corrida de Fórmula 1 Em julho Lá na Inglaterra Julho é o mês da Fórmula 1 Já teve ano E não faz muito Não faz tanto tempo Que a gente tinha quatro corridas em julho Duas Pula uma Faz as outras duas Até porque julho Tem 31 dias Às vezes Dá para encaixar quatro Às vezes tem cinco Finais de semana Dá para encaixar quatro corridas E a partir do ano que vem Ou pelo menos no ano que vem A Fórmula 1 corre uma Ou quer dizer Corre duas Mas assim Uma bem no comecinho E uma bem no finalzinho de julho Bem curioso isso Caramba Eu acho que é uma estratégia Muito inteligente Muito inteligente da Fórmula 1 Resta saber se os mecânicos Vão aguentar As equipes vão aguentar Essa loucura toda Eu acho que essas paradas servem para isso também As paradas que o calendário dá É para dar essa descansada É para dar essa respirada Senão ninguém aguenta Senão realmente ninguém aguenta Então por isso que tem mais de uma férias Tem duas férias esse ano Tem duas férias no ano que vem Como a gente relatou aqui certinho Então tem isso A questão da estafa Agora os dois calendários Terminam com rodada tripla Las Vegas Qatar E Abu Dhabi Isso é destruidor Porque Las Vegas Todo mundo trabalha de madrugada Além de tudo Las Vegas é de madrugada É muito de madrugada Lá em Las Vegas Então Esse ano era 3 horas da manhã 4 horas da manhã Lá E os caras estavam andando Os repórteres estavam brincando Eles olhavam para o outro Falavam assim Cara, são 3 e meia da manhã Os caras estão na pista É Las Vegas Estão no horário 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 E fuso horário E os caras vão fazer rodada tripla Esse ano e no ano que vem Então os caras vão sair bem cansadinhos Até na Fórmula 1 Las Vegas é Las Vegas Mais à noite Bom Enigrob Enigrob Que está Está em Genebra Ele vem aqui Falando sobre A polêmica de Mônaco Você sabe que o Enigrob Está em Genebra Você está com conhecimento Eu tenho Eu sou um cara muito Você tem suas fontes Eu tenho minhas fontes Pode fazer uma corrida especial Em Mônaco Com carros de Fórmula 3 Pilotados Com as cores Das equipes Enfim Seria bem interessante Não fizeram lá em 84 Aquela corrida dos carros Mercedes Com todos os pilotos de Fórmula 1 Que o Senna ganhou Já pensou Uma corrida de Fórmula 3 Seria muito mais divertido Você fazia um final de semana A parte Apesar de que eu não gosto Desse negócio de All Star Eu acho isso uma bobeira Mas você faz ali Um final de semana a parte Você cumpre a tabela em Mônaco Com carros menores Com carros de Fórmula 3 Faz uma Dá uma grande embaralhada Em tudo Vai ser muito Cara Quem não vai assistir Quem não vai assistir Você imagina Mônaco A partir de 2027 Mônaco Passa a ser Uma prova extra campeonato Com os pilotos de Fórmula 1 Sendo sorteados Para carros de Fórmula 3 Aí pega o carro Coloca a carenagem lá Com a pinturinha de cada um Evidentemente Patrocinadores Pô cara Eu quero saber Quem não vai assistir Um negócio desse Não tem uma pessoa Que não vai assistir Não tem cara Não tem Bom Ele grobe de novo Por isso que eu sei Que ele está em Genebra Boa noite senhores A eficiência dos freios Não é um problema Você é muito espertinho A margem é tão pequena Que dificulta As ultrapassagens Não acham? Um abraço de Genebra Confesso que eu não captei ali A questão dos freios Como a eficiência dos freios É muito grande O cara freia muito dentro E isso dificulta O movimento de ultrapassagem É Ah eu sei É uma linha Muita gente já falou sobre isso É uma Digamos assim É uma vertente aí Que algumas pessoas defendem Mas É Tem tantas outras coisas Cara Tem o peso do carro Tamanho do carro O carro é muito pesado Então talvez Tendo esses freios O O O O O O O Banima e Um carro diferente Talvez funcione Eu não sei O cara não freia tão Pelo menos assim Que a gente vê lá na reta oposta De Interlagos Cara o cara freia dentro Claro Freia cada vez mais dentro Sim Mas Não sei se esse é exatamente Um fator não Cara E esse A grande dificuldade disso Eni É Você vai reduzir a eficiência Dos freios Isso é muito perigoso Assim É uma coisa que a FIA Vai lutar muito pra fazer Vamos fazer freios Menos eficientes Freio salva vida Freio ultrapassa Mas freio também salva vida Então É É Fica essa questão Então eu acho assim Você pode manter esses freios Mas faça um carro Aerodinamicamente mais capaz Faça um carro Que um piloto consegue Seguir o outro de perto Aí o cara vai resolvendo a freada Pode ter certeza Mas a pergunta é muito boa Muito interessante essa questão Viu Wini Exatamente Eu queria aqui pedir Pra Eunice Né Nos mandar sua pergunta A gente tá quase finalizando O programa aqui E o Cirilo também Que mandou o Pix aqui Mas não colocou A sua pergunta Vocês tem direito Vocês tem direito a questionar aqui Colocar os seus pontos de vista E enquanto isso A gente vai pro Superchat da Isabela Que eu fiquei aí Cozinhando o galo Gostaria que falassem Do carro Inquiável De 26 E sobre a preocupação Dos pilotos e equipes Sobre o motor também De perder potência De perder potência O regulamento é Nati Morto Campos Isso dá um programa também A Isabela Sempre com as perguntas Muito boas Muito abrangentes É exatamente isso Que a gente falou A gente se referiu Sobre isso ali No comecinho da live De que 2026 Tá tendo muito Muita coisa Tá sendo discutida Primeiro assim Tudo simulador Né Isabela Simulações mostraram Um carro muito difícil De guiar Porque o que acontece Vamos passar aqui Pro ouvinte Não tá entendendo O que nós estamos falando O carro de 2026 Ele vai O que a gente Já tem definido O carro ele vai ter Uma diferença Uma Uma Divisão De 50% Da potência dele 50% Da potência Vai vir do motor De combustão interna E 50% Os outros 50% Da potência Virão da bateria Virão da parte elétrica Então Hoje é 30% Acho que não chega nem a isso Talvez fica nessa área aí Vem da parte elétrica Vai ser metade O motor vai ser metade Combustão E metade Parte elétrica Então Bânima Isso vai Como Como essa capacidade Da bateria Vai ser muito maior Essa Essa necessidade Não é a capacidade Exatamente A necessidade Do uso da bateria Vai ser muito maior Os motores De combustão Motor a combustão Ele vai ser Praticamente Ele vai funcionar Como um gerador Para a bateria Essa é a grande questão O motor vai ter que ser Um gerador Para a bateria Porque a bateria Em si sozinha Ela não vai ser Só igual é hoje Hoje o cara Hoje o cara No freio Ele recarrega a bateria Na energia cinética Não vai ser assim Em 2026 A bateria vai ser A exigência Para a bateria É aí que as coisas Estão pegando Isabela E ouvintes A exigência Para a bateria Vai ser muito maior Então o motor Vai ter que ser Um gerador Ele vai ter que funcionar Também como gerador Ele vai ter que empurrar o carro Mas ele também vai funcionar Como um gerador De energia para a bateria Então O Adrian Newell Estava até falando É muito provável Que a gente tenha Que o carro Tenha que fazer O hairpin de Mônaco Olha o Mônaco De novo Para a alegria do banho O hairpin de Mônaco Antes conhecido como Loves O cara vai ter que fazer Aquilo ali Com o giro alto do motor Com o giro máximo do motor Olha o quanto Que vai ser esquisito Se isso que o Adrian Newell Está dizendo acontecer Nada é definitivo ainda Tudo está acontecendo Eu diria até no tempo certo Se há o problema Que os caras Estão apontando Que o carro Na saída de curva Porque aí vamos lá Por que que Por que que isso acarreta Esse negócio De se criar o carro Em volta do motor Aí é que o bicho Está pegando Porque eles fizeram Um motor O cara no Xandó Que estava até falando Semana passada Que parece que é a primeira vez Na história da Fórmula 1 Que isso acontece Primeiro você cria o motor E aí você vai criar o carro Baseado no motor Isso nunca aconteceu Normalmente você cria o carro E o motor Separado Diferente Independente Se adapta ali Agora não Agora foi criado o motor Com a questão da bateria E aí o carro Vai vir depois Baseado no motor Então o carro Vai ter que Provavelmente trazer A tal aerodinâmica ativa Por causa do motor O que que é a aerodinâmica A aerodinâmica ativa O carro vai ter Uma aerodinâmica na curva Provavelmente com muita asa E o carro Estou fazendo com as duas mãos Porque se fala Na parte traseira E agora na parte dianteira Também As asas vão se mexer Para o carro ter Downforce na curva E não ter arrasto na reta Porque o motor Vai precisar Fazer essas duas funções Então assim Parece complicado E é complicado Então essa necessidade Essa aerodinâmica ativa Ela vem pela necessidade De entregar mais Downforce nas curvas E reduzir o drag O arrasto nas retas Estou até lendo aqui certinho E isso Nas primeiras simulações Isso foi um grande problema Porque o carro Não conseguia fazer Não conseguia sair da curva O carro rodava Porque era só na parte traseira Que a aerodinâmica ativa Estava funcionando Estava sendo simulada Então uma das coisas Que se especulam É que a aerodinâmica ativa Também vai ter que funcionar Na parte da frente do carro E aí vai ser essa confusão Vamos ver o que que isso vai virar Vamos ver Até onde isso vai desembocar A questão é que a gente tem Hoje um problema A Fórmula 1 tem um problema Porque Ao que tudo indica Essa questão de produzir o motor Decidir o que vai ser o motor E só depois de fazer o carro As propriedades do carro Isso aí Está deixando muita gente preocupada Mas eu repito Quando o regulamento Eu repito Talvez seja a hora certa Disso acontecer Quando o regulamento turbo Estreou Os motores turbo estrearam Não sei se o Buniman vai se lembrar Na pré-temporada de 2014 Os caras andavam em Jerez Eu até lembro disso Jerez de la fronteira Olha quanto tempo Teve muito carro Se o senhor está mutado Teve muito carro Que não saía do boxe O cara não conseguiu sair do boxe A Red Bull deu Duas, três voltas lá em Jerez Deu cinco voltas na pré-temporada Os caras não conseguiam andar Ah, fiasco Não foi Na primeira corrida Todo mundo Digamos assim Meio que conseguiu Render Então tem tempo para mexer Tem tempo para se ajustar Tem tempo para se estudar Mas o que está pegando De 2026 é isso É um carro Que no simulador Se mostrou inguiável Porque agora A aerodinâmica Vai fazer parte Do processo de energização Do motor Da bateria Então isso aí Está muito complicado Pelo que eles estão avaliando Até agora E vamos ver o que vai acontecer Quais vão ser os próximos passos Evidentemente Estaremos ligados aqui no café Para informar tudo Como está indo Como está andando E o que está se dizendo Em bastidores Inclusive Pô, estava no mudo aqui O pessoal estava dormindo Eu estava aqui Falando aqui Que eu sou novinho Nunca vi corrida Em Jerez ao vivo Não, tá? Ele viu em Haramba Haramba O louco Piorou Montruis Park Ele assistiu Montruis Park O louco Bom, a Isabela Ela ficou aqui Eu fiquei cozinhando o galo Para ela Ela mandou outro Aqui ainda Falem sobre a crítica Do Max Sobre a F1 Academy Sobre colocarem As mulheres Para pilotar Num carro fraco Não Essa eu não vi não Essa eu também não vi não Essa também Manda para nós aí Isabela Essa eu não vi não Então essa eu não posso Posso comentar Eu pego as notícias E não julgaram Que eu não sei Mas enfim Não vi Não sei o que ele falou Exatamente Depois manda aí Para a gente dar uma analisada Pois é Bom, vamos caminhando Para o final Então eu sou Fábio Campos Temos mais algum Bom, a gente Aqui estava aguardando O Cirilo Eu e o Nisse Se manifestarem Fica crédito na casa Fica crédito na casa Não tem problema não Tem muitas vezes O Cirilo já fez isso Ele manda o PIC Só para ajudar mesmo A gente agradece Mas se quiser mandar a pergunta Está com crédito aí na casa Exatamente A gente agradece muito Posso fechar Que aquele momento Aquele momento Bruno Aleixo Ah, teve corrida Por favor Diga aí Na verdade Não está me conhecendo Nisso Pois é Tivemos corrida Interlagos Lá pelos carteiros Nesse sábado Sr. Bruno Aleixo Terminou A gente correu Na mesma bateria Sr. Bruno Aleixo Correu muito mal Chegou na décima Que novidade Chegou em qual colocação? Em décimo De quantos caras Aqui? De vinte Décimo de vinte Ele vai dizer amanhã Lá no Alto Reis Que é um grande feito Que chegou na parte De cima da tabela Não é um grande feito Coisinha Chega em décimo de vinte É o nível mediano Pois é Eu só não vou dizer Para você Quem foi o vigésimo Você não vai falar Que você chegou Você não vai falar Que você chegou em último Não vai fazer isso Ainda tomei Ainda tomei uma volta Ah, termina o programa Vai Que vergonha Estou com vergonha Por você Tive que trocar O carto estava ruim Tive que trocar O carto no meio Pronto aí Eu falo para o Bruno Aleixo Acho que amanhã Na hora que eu for jogar Na cara dele Ele vai falar Ah, mas o banho Mas chegou em último Ainda não é Ele vai usar você Como disco Ele vai nivelar por baixo Ele sempre faz isso Eu troquei de kart No grid Quando eu vi ele Classificando na minha frente Falei Eu quero mudar de kart Aí troquei de kart Peguei um pior Aí o kart quebrou No meio da corrida Foi um show de horror Foi um show Um a zero Para o seu Bruno Aleixo Nesse final de semana Bom Então vamos fechando Por aqui Lembrando que Quinta-feira Às vinte e Por enquanto Está aqui na tela Vinte e uma horas Pode ser que dá uma mudada Pode ser Pode ser que mude Se mudar não muda para antes Muda para mais tarde Pode ser Mas a princípio Vinte e uma Mas a maneira de você Driblar isso E ficar por dentro de tudo É inscrever no canal Como está aqui E ativar o sininho Porque aí você Pisca no YouTube Para você certinho A data não A data é quinta Mas a hora da live Mas a princípio Vinte e uma horas Porque aí o cara Que quiser colar Com a meia-noite e meia Que é o treino Abertura da Fórmula Um treino livre um Ele pode assistir mais tarde Se ele quer fazer O pré-corrida Coladinho com o treino Ele pode fazer Então vou ser Democrático Somos um canal democrático E live para a GP Vai ter? Live para a GP terá Terá Live para a GP Com certeza Para saber a hora dela Aí tem que assistir Além da velocidade Na quinta-feira Olha a bola Senão fica tudo Muito não beijada Para esse pessoal É Fica tudo O pessoal gosta de mamata Não Fica aqui com a gente Ativa o sininho aí Já deu seu like Nessa live Então dê por favor Eu vou me despedindo Por aqui Seu Fábio Campos Muito obrigado Valeu mesmo Por todas as informações Que você trouxe E obrigado a você Que nos acompanhou Até agora aqui No Café com Velocidade Eu vou me despedindo Eu vou me despedindo